Eu era pequenina e ficava, um mundo como sempre vi Eu era garotinha e pensava, que um dia eu ia ser feliz Mas sofro com a demora, sozinha sem ninguém Espero com carinho, o dia que não vem Eu era pequenina e pensava, que um mundo era bom assim Cresci na esperança de ter, um dia um amor pra mim Mas sofro com a demora, sozinha sem ninguém Espero com carinho, o dia que não vem Eu era garotinha e pintava, um mundo como sempre quis Eu era pequenina e pensava, que um dia eu ia ser feliz Mas sofro com a demora, sozinha sem ninguém Eu espero com carinho, o dia que não vem O dia que não vem O dia que não vem